A dica definitiva para ficar menos ripongue, mais glana, a estação mais quente do ano é investir em texturas. E texturas a gente sabe que tem mil e uma possibilidades. Eu estou, por exemplo, com um bode pinçado, mas a gente pode pinçar também num colete de crochê, no trabalho de telas, no tricô com fio de lurex, ou partindo para uma coisa um pouco mais para a noite, de verão, nos bordados e nos lames. A ideia da textura, gente, é sempre dar um upgrade até nos looks mais básicos. Eu vou chamar a Cecília aqui para vocês darem uma olhada como isso funciona, num look relativamente simples. Ela está de tênis e shorts jeans, mas a parca muda completamente a produção. É uma parca de tela vazada, a cor laranja, esse laranja forte com marinho também já dá esse ar mais sofisticado, um pouco mais pesado, que é bem-vindo na estação. A gente não pode pensar que verão é só branco, cores claras, enfim, é legal ter uma coisa um pouco mais forte, um punch também na estação. E aí